Já vem montada em seu alassão Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços forte, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Meu vaqueiro, é o forró Mastro Escolente Já vem montada em seu alassão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme, seu belo charme Me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro, meu amor Põe uma flor no cabelo Quase me tonteia É noite de lua cheia Não quero mais nada Põe um perfume que me incendeia Faz de mim a sua ceia Quando é madrugada Nunca vi nada tão lindo Quando o sol bronzeia O rosto de uma menina Um corpo de sereia A luz que vem dos seus olhos É quem me clareia O amor dessa menina Pega fogo em minhas veias Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim É o forró Mastro Escolente Põe uma flor no cabelo Quase me tonteia É noite de lua cheia Não quero mais nada Põe um perfume que me incendeia Faz de mim a sua ceia Quando é madrugada Nunca vi nada tão lindo Quando o sol bronzeia O rosto de uma menina Um corpo de sereia A luz que vem dos seus olhos É quem me clareia O amor dessa menina Pega fogo em minhas veias Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, 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 ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, 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 ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, 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 ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Ai, 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 ai Eu agradeço a sua mãe e a sua mãe A mulher é uma mulher Vejo a gaibota pelo céu O sol sumindo sob o véu De uma nuvem branca no azul Todo o universo escurecendo A noite então nascendo Belo cenário para o amor A lua começa a surgir Uma estrela refletir E eu sozinha aqui estou Onde está você agora? Te quero, vem embora Te amo meu amor Vem que a noite espera por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho obrigas para quê? Se o que eu procuro achar em você Vem que a noite espera por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho obrigas para quê? Se o que eu procuro acho em você É o forró, mastro escolente Quando começa a surgir Uma estrela refletir E eu sozinha aqui estou Onde está você agora? Te quero, vem embora Te quero, vem embora Te amo meu amor Vem que a noite espera por nós dois Vem que a noite espera por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho obrigas para quê? Se o que eu procuro achar em você Vem, não há sentido eu sem 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 você Tava feito a capiação É o forró, mastro escolente Um parceiro ou outro via Já me chamava atenção E pra ver eu virava a mesa Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão Seguia o jogo de roubo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava um tostão Chegava em casa com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanhe Pra uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hortia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais peguei baralho Me livrei da tentação Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartão está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartão está aumentando Moça linda, por favor Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Eu vou pra lua Eu vou morar lá Sai no meu Sputnik Do campo do Jequiá Eu vou pra lua Eu vou morar lá Sai no meu Sputnik Do campo do Jequiá Já estou enjoado aqui da terra Onde o povo afuço faz regime A indústria rouba a fome e o crime Onde os preços aumentam todo dia O progresso daqui é a caristia Não adianta mais em fazer crítica Ninguém acredita na política Onde o povo só vive em agonia Eu vou pra lua mamãe Eu vou morar lá Sai no meu Sputnik Do campo do Jequiá Eu vou pra lua Eu vou morar lá Sai no meu Sputnik Do campo do Jequiá É o forró Mastruz com leite Chorei Porque Fiquei Sem meu amor O gabião Marvado Bateu asa Foi com ela E me deixou Quem tiver mulher bonita Esconda dos gabiões Eles tem unha comprida Deixa os maridos na mão Mas viva quem é solteiro Não tem amor nem paixão Mas vocês que são casados Cuidado com os gabiões Chorei Porque Fiquei Sem meu amor O gabião Marvado Bateu asa Foi com ela E me deixou O culpado disso Todos são os maridos da agora As mulheres andam na rua Com as canelas de fora O gabiões Toma o cheiro Vem descendo Sem demora Gava ela Pelo Bico Bate asa E vão Sem demora Chorei Porque Fiquei Sem meu amor O gabiões Marvado Bateu asa Foi com ela E me deixou Chorei Porque Fiquei Sem meu amor O gabião O gabião Marvado Bateu asa Foi com ela E me deixou Chorei Porque Fiquei É o forró Mastro Mastro Escolete É o forró É o forró Mastro Escolete Vindo das colinas Vindo das colinas Nossa cama É a grama Pra fazer amor Menina Sou caboto do sertão Só tenho amor Pois fogueira Não tem frio Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboto do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá no meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboto do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver A CIDADE NO BRASIL 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 Pego o meu violão Pra quanto a solidão Vier me machucar Cantando sigo ainda mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto me quis Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz É um forró Sei tua canção e nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Que eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Entrei num salão de festa Com a loira fui dançar Com a morena eu olhei Nunca tinha uma conversa Seu olhar me feitiçou E a convidei em um piscar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem moreninha Vem minha flor Vem ô neguinha Vem meu amor Vem ô neguinha Vem meu amor Vem moreninha Vem minha flor Vem ô neguinha Vem meu amor Na emenda Amarre a corda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra a chura Na emenda E depois não pode emendar Na emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de caruá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo os cambicos Fazendo a corda coxa Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Bobô enganou o bovó Na hora de emendar É o forró Mas no escolete Ô seu menino Ô seu menino Desemenda agora Que eu quero ver Desemenda Desamarra o nó direito Desemenda Pra corda não arrebentar Desemenda Quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Só não pode emendar Desemenda Moça que não quebra a chura Desemenda Pra não dar o que falar Desemenda O cantador de repente Quando toma água tente Começa a desemendar Desemenda Eu vou fazer um engenho Desemenda Porta eu não vou botar Desemenda Desemenda Faço de ferro e madeira Pra rodar o animeiro Se quebrar não emendar Desemenda Os velhos estavam trabalhando Desemenda Depois deram pra brincar Desemenda A brincadeira criou fama A vovó correu pra cama E deixou o vovô pra lá Quando chega a noite Vento bate no meu rosto Saudade vem Usa o som do violão Cantando amor e paixão Todo mundo tem Ao longe vejo um passarinho A procura de seu ninho E de seu amor Pois um casal de namorados Sorrindo apaixonado Com todo esplendor E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Eu formo o mastruz com leite E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Caranguejo Sá, caranguejo Sá Apanhei ele na lama e trago no meu caço ar Caranguejo Sá, caranguejo Sá Apanhei ele na lama e trago no meu caço ar Eu perdi a mocidade com os pés do judilama Eu fiquei analfabeto, mas meus fios criou fama Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher Eu já ia descansar, não sujava mais os pés Os bichinhos estão criados, satisfiz o meu desejo Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo Só deixo meu cariri no último pau de ará Só deixo meu cariri no último pau de ará A vida aqui só é ruim quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção Tomara que chova logo, tomara meu perfumara Só deixo meu cariri no último pau de ará Só deixo meu cariri no último pau de ará Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso E puder com o chocalho pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem foge a terra a nadar Em outros campos não para Só deixo meu cariri no último pau de ará Só deixo meu cariri no último pau de ará Ao avanço Que coisa louca Uma cachoeira roca E gritar os engenheiros do país E hoje Escutar o seu grito Você tá fazendo bonito O povo do norte tá feliz O povo do norte tá feliz O povo do norte tá feliz Ilumina a terra no fogo Paraíba e a lagoas Ceará que coisa boa E a Bahia é um clarão Paulo Afonso Se liga aí mais um fio Você ilumina o Rio São Paulo São Paulo e toda a nação Paulo Afonso Que coisa louca Uma cachoeira roca E gritar os engenheiros do país E hoje Escutar o seu grito Você tá fazendo bonito O povo do norte tá feliz 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 O povo do norte tá feliz